Fala aí galera, bom dia, desejo uma excelente quinta-feira para todos vocês. Hoje a nossa bolsa abriu em alta. Ontem, como eu falei aqui no vídeo, a China tinha anunciado que ia adiar a tarifação de alguns produtos dos Estados Unidos e por conta disso ontem a bolsa teve uma reação positiva e hoje teve uma nova reação positiva. O presidente Trump mandou um Twitter falando que iria adiar também a tarifação, que iria acontecer no dia 1º de outubro para o dia 15, também como sinal de boa vontade pelo gesto que a China fez ontem. Outra notícia que os investidores estão de olho hoje é a questão do corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu. Eles estão precisando de alguns incentivos para que a economia do bloco não entre em recessão. Aqui no Brasil, uma das notícias que a gente mais aguardava era a aprovação da PLC 79, que foi aprovada ontem no Senado e já foi encaminhada direto para a sanção do presidente. Eu vou falar um pouco mais sobre a aprovação desse projeto e os efeitos que ela vai trazer para a Oi. Se eu não me engano, pessoal, a Simone me perguntou se era hora de estar vendendo as ações da Via Varejo ou não. Mas, na minha opinião, o cenário está bem favorável para as empresas varejistas. Independente daquele resultado que saiu ontem, positivo de 1% no crescimento das vendas de julho, o que está acontecendo daqui para frente? Vamos colocar assim, de hoje até o final do ano. Essa semana já vai começar o pagamento do FGTS das contas ativas e inativas. Então, já vai ser uma injeção boa na economia. Isso deve movimentar bastante, principalmente o setor de varejo. Outra coisa que aconteceu também, que foi estimulada pelo governo, é essa Semana da Pátria, que é uma espécie de Black Friday antecipada. E isso tudo com o intuito de também estar movimentando o setor varejista e estar aquecendo a economia também. No próximo mês de outubro, a gente tem o Dia das Crianças. A Black Friday, se eu não me engano, acontece no mês de novembro. E em dezembro, naturalmente, as vendas se aquecem devido às festas de final de ano. Então, eu vejo que daqui para frente, as ações das varejistas, elas devem ser bastante beneficiadas e devem se valorizar bastante. Por isso, eu tenho ações tanto da Magazine Luiza quanto da Via Varejo e eu não pretendo me desfazer das minhas ações tão cedo. Essa não é uma recomendação de compra nem venda, é apenas a minha opinião sobre as ações desse setor. Ontem, eu li um comentário de um amigo do canal, que ele falou assim, Pô, Adriano, mas a gente espera tanto pela aprovação dessa PLC e as ações sobem aí. E agora que foi aprovado, por que as ações estão caindo? Então, existe um ditado que as ações sobem com um boato, com expectativa e elas caem com um fato. Então, agora que esse marco foi aprovado, o que a gente pode esperar dar oi daqui para frente? Bom, a primeira coisa que é importante a gente saber é que a Oi tem um potencial para movimentar 3,2 bilhões com a venda de bens reversíveis. Esse novo marco pode gerar para a Oi uma economia na ordem de até 1 bilhão de reais, tirando da empresa a obrigatoriedade de despesas regulatórias. Um outro benefício muito importante também que esse marco traz para a Oi é que ela se torna muito atraente, tanto para uma fusão com outra empresa, quanto para a aquisição. E existem informações que a TIM já está namorando com a Oi para uma possível fusão. Nós sabemos que existe também interesse por companhias chinesas. A própria TIT demonstrou interesse em comprar a companhia, só que ela meio que condicionou esse interesse à aprovação da PLC-79. Agora que está aprovado, pode ser que aconteça uma corrida e uma disputa entre todos esses interessados para ver quem vai chegar primeiro e quem é que vai comprar a companhia ou fazer alguma fusão com ela. O BTG Pactual divulgou um cálculo do possível valor da companhia, caso daqui para frente possa se confirmar um cenário de venda da empresa. Segundo eles, a empresa tem um valor de 30 até 33 bilhões de reais. Isso daria uma variação entre 3 e 3,40 no valor de cada ação. Enquanto a gente aguarda o desenrolar dessa história, a gente fica na torcida para que as ações da Oi possam decolar, para que possa acontecer o melhor para a empresa, ou uma fusão, ou uma venda, ou que de fato a empresa possa se reerguer dessa situação difícil que ela se encontra no momento. Hoje eu vou deixar um abraço para o Marcelo Verbo, aqui de Cariacica, no Espírito Santo, para o William Soares, da Zona Norte de São Paulo, para os três grupos de WhatsApp aí, os Pequenos Investidores, para o Grupo Novo também, os Novos Investidores. Um abraço para nosso amigo Thales Rafael, de Campina Grande, na Paraíba, e para Isilda Oliveira, de São Paulo Capital. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se for possível, deixe o likezinho para ajudar o nosso vídeo. Fiquem todos com Deus, uma excelente quinta-feira e bons investimentos, pessoal!